E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar alguns exercícios de panché que vão te ajudar a melhorar ele. Então, vai pro vídeo! Eu vou mostrar 5 exercícios pra vocês. 2 são na parede e 3 são fora. Eu vou fazer uma série de 8 repetições e lembrando sempre que é muito importante repetir os dois lados. Então, vamos começar! Não põe o peso na cadeira, você só vai acorrer pra te ajudar. A gente vai tirar a perna. 8 vezes. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Curtir o vídeo, comentar, compartilhar Ativar o sininho E até a próxima Beijo raça